Muito bom dia, hoje nós fomos convidados pela Garena a dar um rolê. De helicóptero, Jota. Bom dia, tarde, eu não sei nem que hora é, mas eu tô meio nervoso, viu? Cagão. Hoje vai ser o voo de peripróctero da Garena, rapaziada. Vai ser explosão de cabão, vai ser insano, mano. Não dá. O estrogonoafá tá voltando aqui na garganta, viu? Jota, eu chamei ele que ele é carga de medo de altura igual eu, porque aí tem alguém pra passar medo comigo. Ah, então agora eu descobri, viu? Agora eu descobri. Você também tem medo de altura? Tem nada. Vamos ver como vai ser lá, vamos ver como vai ser lá. É melhor sair da frente, nós grande alterrou, voltou pro logo e sem carros, enfeitou. Cheiro de peneu queimado, taburado ou furado, de nove foi torrado. Conteceu do lado, de peneu queimado, taburado ou furado, de nove foi torrado. Ó, chegamos, ó, como é que o Humu Ravali? Como é que tá as expectativas aí? Fala pra nós. É, mano, nós vai voar hoje, tá ligado? É, voar, nós grandes voam até de sempre, né? Caralho. Chegamos aí. Ele Marte, o homem que vai levar nós pra Marte. Que piada velha. Quem esqueceu o documento, levanta a mão. Buão! Tu tá aí filmando ou tu tá me filmando? Filma de palhaça. Quantos helicópteros que vai curando? Daqui da Ele Marte nenhum. Ele saiu. Nunca. Nunca caiu. Muito bom, muito bom. Aparadoria. Você sabe que a gente tem uma mania feia de cair, nós, nos grandes. Rapaziada, tamo aqui agora fazendo o teste. Garena, sempre se preocupando com a nossa saúde. Mesmo eu já tendo pegada, é importante você se prevenir, ok? Existe uma chance de 0,002% quem já pegou, pegar de novo, mas as probabilidades não mentem, né? Vamos fazer vídeo, vamos fazer as coisas do que você vai sobrevoar, vamos até conversar com vocês sobre o que vai ser de pouco. Agora eu sei porque o cara se fala, vai devagar, vai devagar. Tá gemendo, cara. Que isso, cara? Tá gemendo, rapaz. Eu tenho o nariz fininho, tadinho. Aline, 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 não chora, não chora. Não, vou gravar porque o Harus é um cara frio e calculista. Eu acho que ele não vai se emocionar no momento. Nunca fez? Esse aqui nunca fez. É moral, ninguém chega perto de mim, é uma massagem, eu tô até perto. É a mulher, tá? Que? Lixo, já cheguei. É uma beleza, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Ó, tô chegando, hein, ó. É só isso. Não fica, tia, fica. Tá bom? Tá todo mundo descinto, estamos protegidos. VAMBORA, PESSOA! É melhor sair da frente, Los Grandes é o terror. Voltou pro Rob e sem cara os que meitou. Volta a cara na janela, o gato acertou. Menos 40 e sem porco, a arrancada acabou. E os que flertou, nós fukeou. Só capa de qualidade, nos que hesitou. Agora eu posso dizer olhar onde estou. Na cara de um burro que desacreditou... Rapaziadinha, já tamo nas altura. O Jota tá cagando de medo, cara. Não tô, né, mentira. Não tô no pedão. A peneira da Los Grandes tá aberta Então vem pra Los Grandes porque aqui Você voa A sorte é que a gente dirige bem, viu? Vai pegar o outro lado pra gente Rapaz, isso aqui tá igual o vovô com o pato Que coisa gostosa! Bora, a gente pode gravar uma natação aqui Nesse lag aqui, ó O nome de natação aí, rapaziada Próximo vídeo da luz, ó Ó o trânsito, ó o trânsito, a gente não pega trânsito Ó lá o trânsito lá, rapaziada Não tem trânsito, irmão Ó lá, tudo para lá Você colocou no modo avião Não, tá no modo helicóptero Ah, modo helicóptero Ativa aí, é Tropinha, acabamos de chegar No Peri, beleza? No Peri E agora nós vamos ver O Cristiano Ronaldo Uhul Não sei arrombar, vocês estão me gravando aqui Não é só um jogo É não, é o Cristiano Ronaldo mesmo Esse papel homem desse não vale a pena não Pra pegar assim Ó, eu fiquei de lado Aqui a cabeça doeu, velho Rapaziada Nunca foi só um jogo Galera Vocês falam assim Eu sou medroso, mas Ah, tu é doido Rapaziada, isso aqui não é só um jogo Onde é que tu vai? Qual é o jogo que te levanta lá de paraquedas E bota o Cristiano Ronaldo, meu amigo? Vem, vem jogar Free Fire Agora vem doad clima Ah, tia Tia, não Ah, tia, não Ai, tia, não Tia, tia! Para roubar Ah, tia Ai, tia Meu amigo Ele foi brincadeira Pesda, tia Não, tia, por favor Por favor Tiahelmина Eu estou embora Por favor Não, tia! Tia táолнido pra lá Não, tia vai fazer Eu vou meAs Agora vamos preparar Agora vamos pegar essa BOFDA Olha fechada Toma um tia! AILLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Rapaziada, não dá, mano, experiência absurda Rolesão brabo quando a tia ia fazer a escova fechava E a gente ia capotar, ia cair todo mundo E o cara acaba pedindo pra tia fazer o voltão, mano Olha, eu vou lhe dizer a coisa Quando ela tem que chegar pra você e fala Vamos andar de helicóptero, você diga não Todo mundo morrendo, gritando Tranquilão, o gato, tranquilo aqui De boa Muito doido, galera, a tia amassou dirigindo Mulher foda, na hora que ela deu Aquelas... Falei, meu Deus, eu fiquei, ó Fechou, viu É isso, rapaziada, acabamos de aterrissar aqui E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Rapaziada, esse aqui é o novo lançamento Da F.O.S Ele vem com GPS Que funciona offline Olha aí, ó, filma aí, ó É isso, rapaziada, esse helicóptero aqui É o que a gente deu o rolê Aí já pousou, arrastamos ele, botamos ele aqui dentro Esse aqui, ó Ali, ó, quem adivinhar, quem tá ali dentro? É o Mamau, editor, bota o Mamau ali Meu Deus! Mano, parada muito da hora, rapaziada, na moral, brabo demais, mano Você que curtiu o vídeo já vai deixando likezão Vamos ver aqui as outras espaçonaves que tem aqui Os outros helicópteros Tem esse preto aqui, que é um helicóptero de combate Ele serviu no Vietnã em 1972 E acabou que agora ele fica aqui como forma de museu Como propriedade brasileira Dá uma olhada aí Esse outro aqui, ó Ele foi um helicóptero de guerra Que serviu pra resgatar 15 pessoas de Israel Durante a guerra de 1995 Quando pegou fogo lá na parte da floresta E tiveram que fazer o resgate das 5 pessoas Esse aqui, galera Pra você que não conhece, galera de Bangu Esse helicóptero aqui foi o que sobrevoou Sobrevoou lá a área de Camará, Bangu Santo André 48 ali Pra que era de Lázio ali Pra tá fazendo o reconhecimento da área de Bangu E a construção do shopping em Bangu Que foi lá, né No meio do baile Esse helicóptero ali mesmo E esses dois aqui É os helicópteros aí Que a gente Da Los Grandes usa Quando tem muito trânsito Pra ir de uma GH pra outra Pra gravar O El Gato Comprou esses dois helicópteros Pra gente ir de uma casa pra outra E não pegar trânsito, né, rapaziada Que o patrão não pode perder tempo no trânsito Esse aqui, rapaziada Ele tem uma entrada Um pouco mais peculiar A gente entra pelo farol Diferenciado A gente vai pegar aqui, ó Tu tem que botar os braços Fazer a posição aeronáutica Ai, cuzão gostoso Isso aí é a dor da Los Grandes A gente vai botar o adesivo aqui da Los Grandes, né, rapaziada Vou botar o adesivão da Los Grandes Assim, eu tô com um pouco de medo, né Porque, como vocês sabem Botar o adesivo da Los Grandes O bagulho meio que cai Fala isso aí, minha tia Comandante Aline Comandante Aline Eu quero ver a tropa da Los Grandes E lá falando A tia do 360 Na última foto, hein Demorou só capa, filho Você vai dar uns 360 no helicóptero? E agradecer também a galera da Elimarte, hein, ó A gente que agradece Olha, deixa eu te falar Só um conselho Elimarte Helicóptero Marte Entendeu? Elimarte, eu sei E na minha cabeça ficou assim Ficou Vamos repensar no nome de mim Ele Vida Ó Maravilhoso Ele Vida Ele voa, não cai Isso é legal, pô Foi, voltou vivo Tá aqui contando pra vocês toda a vitória Não, não Aqui nós só tá a imagem O corpo ainda tá lá dentro Deu, vou, Trapinha Vou, da hora, legal Super confiado Você que quer aí Passar um susto E quiser morrer do coração Vem fazer esse voo com a gente Você quer botar o coração do lado direito? É só chamar a tia aqui Que piloto americano Rapaziada Tem lanche, lanche? Doideira só os caramba que você tá pegando Ele tá fazendo esse voo da palma É só chamar a tia aqui